O Tom alterou de forma geral seus planos e taxas, e nesse vídeo vamos entender se ainda vale a pena adquirir as maquininhas com essa nova atualização, que já está disponível desde o dia 11 de setembro de 2024. Preste bastante atenção até o final, assim você irá efetuar a escolha certa, se for o caso de adquirir algum modelo de máquina com essa nova taxa do Tom. Para aproveitar um super desconto em sua primeira maquininha, o canal irá disponibilizar o link promocional em qualquer plano e um frete gratuito para todo o Brasil. É só conferir a descrição após o conteúdo. Com essa nova reformulação aplicada, isso foi algo bem atrativo, pois essa mudança acontece no mercado para acompanhar a necessidade dos clientes, não só em taxas mais baixas, como também em valores baixos nas máquinas, para quem optar por esse meio. Outro ponto forte é que em um dos seus planos você pode ter a taxa reduzida dependendo do seu faturamento, opção essa que já é aplicada por os concorrentes do Tom. Aqui já estamos na nova tabela de taxas do Tom, e já temos os novos nomes e as novas taxas. Temos aqui no site o Tom Super, o Tom Ultra e o Tom Pro. Aqui no site e no atual momento da gravação do vídeo não está disponível o plano Mega, porém no aplicativo está disponível e você pode indicar esse plano, e já já irei mostrar os detalhes e valores. O plano Tom Super substitui o plano Tom Básico, e aqui foi o único plano que não houve alteração nas taxas, apenas mudaram o nome do mesmo. Sendo assim, no débito, a taxa é de 1,98%, crédito à vista, 4,98%, e crédito parcelado em 12x, 22,59%. Esse plano você conta com as taxas mais altas, porém o valor das maquininhas são os mais baratos, e esse plano não exige um faturamento mínimo. O próximo plano é o Tom Ultra, onde você tem taxas ultra baixas, e sua grande vantagem é que também não é exigido faturamento mínimo, porém o valor da máquina é superior ao plano anterior. Sendo assim, seu valor no débito é 1,29%, crédito à vista, 3,9%, e crédito parcelado em 12x, 10,99%. Esses dois planos, independentemente de quanto você vende, serão sempre essas taxas. E agora temos o Tom Pro, que substitui o Promo Tom. Esse plano conta com a taxa promocional. Esse valor promocional é válido por 30 dias, ou até atingir 5 mil reais nas vendas. Sendo assim, seu valor no débito é 0,74%. Crédito à vista é o mesmo valor, de 0,74%, e crédito parcelado em 12x, 8,99%. Agora vamos para a grande mudança ocorrida nesse plano. Escolhendo o Tom Pro, apenas ele conta com fase de faturamento. Assim você tem a fase de faturamento de 2 mil reais. Em segundo, temos a fase de faturamento de 2 mil reais a 20 mil reais, e temos também o faturamento acima de 20 mil reais. Se você escolheu esse plano e faturou até 2 mil reais, no débito a taxa é de 1,69%, crédito à vista, 3,49%, e crédito parcelado em 12x, 17,99%. Agora, se você vender entre 2 mil e 20 mil, sua taxa tem uma redução, onde no débito é 1,36%, crédito à vista, 3,14%, e crédito parcelado em 12x, 12,39%. E caso se enquadre no faturamento acima dos 20 mil, entre todas as faixas você conta com as melhores taxas, onde no débito a taxa é 0,99%, crédito à vista, 2,99%, e crédito parcelado em 12x, 9,99%. Apenas no Tom Pro você vai mudando de fase de acordo com seu faturamento, e não mudando de plano, como era antes. Agora você migra no próprio Tom Pro, e não deixando de mencionar que esses valores são válidos para o recebimento com o dia útil. Caso deseja receber o valor no mesmo dia, há um pequeno acréscimo de praticamente 1% em qualquer plano. Vou te mostrar agora que enviando o link pelo app há disponível também o plano Mega, e dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, é possível que esse plano já esteja disponível no site. Veja aqui, nesse exemplo eu escolhi a melhor máquina, e do lado você vê que o plano é o Mega Tom. Abaixo você tem a opção de escolher o recebimento, mas abaixo você vê o desconto aplicado e o valor da máquina, que pode ser parcelado em até 12x. A taxa no plano Mega é a seguinte, débito, 1,69%, crédito à vista, 3,49%, e crédito parcelado em 12x, 17,99%. A adesão é barata, com as taxas menos agressivas, e sem faturamento mínimo. Para quem optar por esse plano, na descrição tem um link também com o cupom promocional. Quando concluir sua compra, é só validar seu cadastro no app, enviando seus dados, e após a aprovação você já fica apto a realizar as transações. Para quem está iniciando e não sabe quanto vai faturar, e está com o orçamento apertado, o plano Tom Super possui os valores mais baratos. Porém, fique atento que por conta de possuir esse valor mais acessível, adquirindo nesse plano, o recomendado é que venda mais no débito ou crédito à vista, pois os valores para parcelamento são os mais altos, em todas as taxas, isso chegando a 22,59% em 12x. Já o plano Mega possui taxas melhores que o plano Super, e com isso o valor da compra acaba sendo um pouco maior. No seu valor máximo de parcela, seu valor fica 17,99%. O plano Tom Ultra também é sem faturamento mínimo, e aqui é um dos planos mais indicados, pois ele também não necessita desse faturamento e traz taxas ultra baixas. Para vendas em 12x, sua taxa aplicada é de apenas 10,99%, aqui o investimento na máquina é um pouco maior, porém você é recompensado visando a longo prazo, por possuir taxas bem mais acessíveis. Já para quem optar no plano Tom Pro, ele vai ser mais atrativo para quem já tem seu negócio, e já sabe em média seu faturamento, pois ele torna-se ideal para quem tem um faturamento mais alto. Sendo assim, caso eu fature entre R$ 2.000 a R$ 20.000, o seu valor máximo nas taxas divididas em 12x fica 12,39% de taxa. Nesse caso ainda perde para o plano anterior, agora se você tiver um faturamento maior que R$ 20.000, O plano Tom Pro sem dúvidas é o melhor, pois em seus valores a taxa ganha dos demais, e em seu valor máximo de 12x, a taxa é de apenas 9,99%. Outro ponto importante é que essa modalidade é válida a pena para novos clientes, caso já seja cliente deles, as taxas irão continuar as mesmas no modelo contratado. Todos os planos apresentados se aplicam para todas as maquininhas que são elas, TON-T1, o modelo mais básico, TON-T1 chip e TON-T2, que são os modelos intermediários, e também a TON-T3 e a TON-T3 Smart, que são os modelos completos com mais tecnologia e também vem com comprovante impresso. Galera, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal, assim você ajuda no crescimento e faz com que eu traga sempre vídeos atualizados. Os links com super descontos você encontra na descrição aqui abaixo, é só conferir. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu pessoal! Tchau!